A nossa geleia vamos precisar de figo, que eu já cortei para adiantar o vídeo, cortei em quatro, deixei de molho por vinte minutos, bem lavadinhos, açúcar, suco de limão, cravo e canela e meio copo de água. Eu cortei em quatro, tirei essa banda e cortei em quatro para facilitar. Vou colocar os figos na panela o açúcar, a água, a canela e o cravo. Vamos levar ao fogo. Estou colocando o sumo do limão. Se for um limão grande, coloque só meio. Os meus vidros já estão esterilizados, preparados para quando estiver pronto a nossa geleia. Deixei cozinhar por quinze minutos, retirei agora, vou bater com mix, depois levar de volta ao fogo. Já bati, já tirei todos os pedaços, agora nós vamos levar de volta ao fogo e veremos quanto tempo vai ficar para ficar mais apuradinho. Está pronta a nossa geleia, deixei mais quinze minutos, já apurou, tá grossinha, olha só como ficou grossinha. Aí uma coisa que eu esqueci de mostrar, você deve retirar a canela e os cravos antes de bater. Vidro esterilizado e vamos encher. Está pronta a nossa geleia de figo. Agora eu vou fechar. Ainda está quente a geleia. Vou fazer o envasamento. Tem todo o processo do envasamento no nosso vídeo do tomate seco. Com o envasamento haverá mais durabilidade. Um ano ou mais. Então guarde em um lugar fresco, escuro, num cantinho do seu armário, que você vai poder usar daqui seis meses, daqui um ano. Não esqueça de colocar a etiqueta com a data que foi feito e o nome do produto que contém dentro de cada vidro. E você vai ter um produto maravilhoso na hora que precisar, você pode usar. e degustar. Uma deliciosa geleia de figo. Eu espero que tenham gostado. Até o próximo vídeo.